Um vídeo aqui pra vocês. Galera, dessa vez não é bem um episódio da nossa série de Pokémon Firehade. É mais um tutorial de como passar pela caverna para chegar em Lavander. E galera, primeiramente você vai ter que capturar 10 Pokémons. Eu vou explicar porquê. Você vai ter que... é melhor, eu prefiro passar pela Digna's Cave que é mais fácil. Galera, não repara o barulho de vento no fim da calça, tá ventando muito forte. Tô ventinho legal até. Já estamos chegando. E quando você descer aqui, vai ter essa casinha. Você vai ignorar ela, você vai ter que cortar. Que eu ensinei no primeiro vídeo do dia. Você vai falar com ele. E ele vai te dar, se não me engano, um HM5. Ué, por que que ele não me deu? Eu tenho 10 Pokémons. Galera, pera aí. Eu já volto. Galera, eu voltei aqui. Eu tive que comprar muito Pokémon. Galera do céu, eu acho que é muito difícil pra pegar o Flash nesse Pokémon FireRed. Se eu não me engano, você tem que ter 10 Pokémons diferentes. E agora eu tenho 10, ó. Meu chamele, meu gato, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Galera, eu acho que tem um Dug3, ó. Eu coporei. Galera, não repara o barulho de conversa. Pera aí. Deixa eu passar aqui pela direita queijo. E galera, vocês já viram eu passando? Não, viram não. Não, mas é de boa. Só seguir reto. Galera, vou dar um pequeno corte. Eu acho que é muita luta nessa caverna. É muito chato. Galera, eu voltei. E eu acho que agora dá pra falar com ele. Aê. Agora ele me deu o HM. Finalmente. O HM novos. Não há, pito. Pode ficar tranquila, nossa. Porque depois eu capturei um Drown. Um Drown. Então, ficou muito legal, gente. Galera, eu vou pausar de novo. Só pra chegar lá. Tem muita coisa de Skate. E galera, estou de volta aqui. E agora, depois de termos esse HM. Você precisa de algum Pokémon que aprenda. Eu tenho um Drown. E o Drown, se eu não me engano, aprende esse ataque. Que luta se escapar. Isso. Vamos tirar. Bater. No caso é Pound. E o Pokémon FireRed está em Porto de Vista. Galera, pra quem não sabe como você faz pra chegar na caverna. Você tem que passar por aqui. E quando você subir aqui. Ao invés de você subir, você vai indo pra cá. Pera, eu vou colocar meu Charmin. Não, eu vou. Foi assim. Tá bom. E o Garot aprendeu Fúria do Dragão. Um golpe muito bom. Bounce Pro. Um poço ali. Não rolar não. Oço da água. Oh, tch. Tá com meu Charmin de uma vez. Bounce Pro. Bounce Pro. Galera, e você desce. Aquela Pokébola. Eu vou pegar ela. Só que eu faço que eu tenho um Pokémon de água, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Despertar. Pra acordar o gás. Tem de 40. Não é pra você tiver barulho de conversa no fundo. Eu tô em casa, mas... Tá com um pouco de barulho de conversa. Era o TM. Golpe Aéreo. Não, um TMzinho ruim. Falar a real pra vocês. Não é nem um pouco ruim. Aí você vai vir pra cá. Você vai subir aqui. Não, não é. Falei errado. Desculpa. Eu não entendi. Você tem três caras urbanas. Se eu derrotar as coisas aí. Se eu derrotar as coisas aí. Você vai derrotar ele. Que é bem fácil. Se você tiver um Pokémon de fogo. Esse cara você não precisa derrotar. Se eu derrotar essa mina aqui também não precisa. Olha aqui. Ou você enfrenta ela. Eu vou enfrentar ela. Só pra não ficar triste. Porque os caras tem um Pikachuzinho. Que bom. Vem se tranquilo. E galera. Agora eu vou ter que me preparar bem. Por causa que vai ser um bom ser muitas batalhas. Então, olha. O que você faz pra clarear? No final, de caso, não vai clicar e vai clarear. Você vai vir no... Não sei, aplicou aí. Luz. Muito bom. Luzuba. Galera. Se eu achar algum Pokémon interessante. Eu vou capturar. Galera. Se vocês quiserem. Que eu faça uma minha homenagem. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários. Qual Pokémon vocês querem que eu capture. Que eu vou estar colocando o nome dessa pessoa. No... No... No Pokémon. Muito chato derrotar Slowpoke. Agora que eu troco. Agora que eu coloco o Gareth. O Gareth é um Pokémon de grão. Do Gareth. Peraí. Se eu não me atacou. Ixi. Eu vou ver se eu ainda lembro, né? Os caras não precisavam derrotar ele. Mas... Se você passar no canto. No canto. Se você passar pelo canto. Se eu não me derrotar ele. Eu derrotei ele porque eu fui bobo. Galera. Eu prefiro derrotar esse treinador de cima. Não sei porquê. Tem que ser esse treinador de cima. Eu prefiro derrotar ele. Porque eu acho que é mais... Sem barco. Se você quiser passar ali por baixo. É a mesma coisa. Ah. Porque tá com a escada limpa a subir. Porque você precisa subir. Galera. Não sei por que raiz. Mas eu prefiro enfrentar esse carinha aqui de baixo. Tá bem que eu tenho um guarda. E fica mais fácil de enfrentar ele. Por que fazer o tempo só com os bons pedros. Galera. Sou muito obrigado por enfrentar esse. Já estamos chegando no fim da caverna. Sim, essa caverna. Quando você usa o luzes. Light. Eu não lembro o nome dele. Acho que é light screen. Não lembro o nome. Por cima tem algum negócio que não tem nada aqui. Eu sou treinadora. Eu tenho um que me trouxe na casa. Ah, eu sou muito bobo. Esqueci que ataque dragão não funciona direito. Pouco bufado. Nem sempre que pego. Que ataque dragão não pega. Porque é um pouco bufado. Sempre bom pegar itens. Etermex. Ajuda demais. Parece que é bobo. Mas ajuda. Isso recupera todos os pps. Do golpe que você usar. Do golpe que você usar. Não. Se você usar esse item. E algum ataque do seu pokémon. Ele recupera todos os pps. Tem que ter um parê. Experiência boa. De altar. Doido. Ele é doidão. Tem três slowpokes. Já estamos na reta final galera, não se preocupe, eu estou tentando deixar esse vídeo o menor possível. De novo eu vou usar o ataque dragão. Não sou d'água mesmo então. Também não tem, caraca. Agora está tudo lascado. E galera já estamos na reta final da caverna. Finalmente a caverna minha parece ser pequena, mas ela é demorada. Para mim ela está sendo demorada, para vocês ela é bem rapidinha. Vou usar meu charmelhão aqui na frente. Se eu não me engano essa é a última batalha até vocês chegarem. Lavandres. Lavandra. Que lá você vai precisar, nos próximos vídeos eu explico. E aqui está a saída da caverna. Os treinadores iam enfrentar eles. Se você quiser se você enfrenta. Isso está aqui. Lavandres. Isso está de lavandres. Esse cara aqui não amei a nome. E até a próxima galera. Fala aí. Fala aí.